Jussara marcou presença hoje em Goiânia no programa Amigos da Estrada e foi uma presença bacana porque o programa é muito alegre, muito interativo é um momento de muita realização e o apresentador Jair Wilson, que comandou o programa aqui com maestria e com muito talento, recebeu aqui de Jussara, olha só Caburelelo, o cantor do Piu Piu Sabiá Maurício Solano, que também se apresentou aqui perfeitamente, foi muito bacana, parabéns nosso sanfoneiro Ronin Silva, agradeceu o Rupiado que está aqui com nós nós estamos muito felizes de ter participado aqui nos bastidores vendo aqui o seu programa, mas já recebemos no zap aqui de vários grupos de Jussara, o pessoal interagindo e participando e mostrando aqui essa brilhante apresentação do programa aqui Olha, é muito bom ter a participação de vocês aqui, mostra a importância da cultura não só de Goiânia, região metropolitana hoje a PUC-TV tem uma abrangência em mais de 80 cidades do estado de Goiás não sei se ainda tem esse sinal na cidade de Jussara mas eu deixo até a oportunidade para a prefeita chamar a atenção da prefeita para a gente colocar um sinal lá porque como a gente viu a apresentação desses meninos aqui todos de Jussara, para você ver que hoje nós tivemos uma participação muito grande batemos um novo recorde de telespectadores aqui no programa Amigos da Estrada e mostra a simplicidade, não precisa de você ser o cara para você se tornar alguém na televisão para você se tornar algo, basta você fazer com simplicidade e de coração então o programa Amigos da Estrada é feito de forma você viu aqui que a gente tem um espelho, mas o roteiro é o improviso ou seja, é algo muito mais difícil de ser feito hoje e melhor de tudo, ao vivo porque quando você improvisa gravado, é diferente então você, opa, para, vamos voltar, vamos começar de novo mas o ao vivo é mais gostoso então o ao vivo ele é aquilo que tem que ser e eu fico feliz em saber que o Caburé é a primeira vez que participa de um programa de televisão isso que é o grande intuito do programa Amigos da Estrada não é trazer o cantor que já tem nome a gente quer que os cantores sejam descobertos aqui e cresçam assim como vários cantores já passaram por aqui e a gente não consegue trazer mais, por quê? agenda cheia de mais a conta e que seja assim com vocês também, viu? eu vou falar com você de novo mas eu quero saber do Caburé Lelo a sensação, Caburé Lelo de estar aqui hoje na PUC TV afiliada da TV Aparecida no programa Amigos da Estrada do Jair como é que foi aí o coração aí e a emoção aí de estar cantando seu sucesso aqui hoje para todo o estado de Goiás, para o Brasil e até para o mundo minha emoção foi muito linda só de eu pensar assim, meu Deus me dá um poder de eu conhecer alguma televisão de hoje e ele me deu um prazer na minha vida como eu tenho sempre orando a Deus que eu tenho muita fé então eu fiquei muito alegre muito mencionado muito satisfeito a minha viagem foi muito feliz estou muito contente dizem na televisão que eu cantei muito bem tenho certeza que eu canto porque em todo lugar que eu passo eu deixo o rastro muita fama muita raça e muita boa vontade muita humildade e eu sou uma pessoa muito conhecida está com 13 anos que eu canto agora conheci uma televisão agora que eu estou emocionado graças a Deus estou feliz segura aí, Gabriel Lelo Maurício Solano é um compositor espetacular da nossa região autor de várias músicas vários sucessos, gravou até a CD e veio aqui hoje ajudar o Gabriel Lelo mas aproveitou a oportunidade que ele não é bobo nem nada e mostrou também aí uma parte do seu talento pois é cara muito agradecido foi muito prazeroso participar hoje aqui desse programa pela primeira vez já tive alguns programas de televisão aqui em Goiânia mas isso já faz bastante tempo mas hoje tendo a nova oportunidade aqui de estar mostrando um pouco do trabalho acompanhando o grande Caburelelo aí dando a maior força e esse grande sofondeiro aqui bacana aí acompanhando a gente foi muito bom eu agradeço de coração muito obrigado por tudo mesmo que Deus abençoe você canta muito obrigado obrigado de coração Deus abençoe obrigado o Ronin Silva tem uma história de de Jussara toda a região do oeste goiano que ele era um dos membros do do grupo olha aqui ó os muriçoca eita os muriçoca os forrozeiros muito conhecido naquela região a banda os muriçoca né e tá aqui hoje de novo se apresentando e mostrando que é um mestre aí na sanfona viu Ronin é pra gente faz um barulhinho pros amigos sempre eu falo isso né e eu também fico muito feliz porque meu amigo foi vivi na Jussara 20 anos junto com ele lá e agora ele me chamou pra dar essa força pra ele fiquei muito contente vim der a força e tô muito feliz tô realizando é o Caburelelo meu amigo Caburelelo o Pia depois você faz um favor pra mim leva um abraço pro Zé Marco e Luciano né a dupla bacana que eu vou faço questão eu quero levar o trabalho dele lá pro oeste goiano mostrar no nosso canal lá Jair Wilson nós estamos felizes porque nós estamos aqui na PUC TV né afiliada da TV Aparecida né no programa Amigos da Estrada né comandado por você e daqui nós vamos direto pro canal Notícias Araguaia Web TV CNA vamos mostrar todo o bastidor aqui do do que foi apresentado aqui hoje né bastidor legal aí que nós fizemos aqui fazendo loucura né é uma loucura boa né pessoal vai assistir no canal do Youtube não é coisa boa e é legal essa forma de trabalho porque assim tem muita gente que não mostra igual não tem oportunidade de mostrar o que acontece no bastidor de uma televisão e pra você ver que é uma máquina trabalhando enquanto o apresentador os personagens o povo acha que tá tudo tranquilo e na realidade não é quem faz o programa acontecer não é o apresentador são os profissionais você vê a Ucâmera que vocês flagraram aí vocês eu quero que vocês tenham a oportunidade de mostrar também já estão mostrando aí vocês foram espertos já estão mostrando por meio das imagens olha só aonde é o master de um emissor aonde aperta pra ir pro intervalo comercial onde se conecta por exemplo os cortes de uma câmera pra outra então isso é muito importante mostrar pra sociedade pra eles verem como é feita uma televisão o programa foi ao vivo o pessoal pode ver por muito tempo ainda e rever no canal do Youtube né isso e quando a gente pede pro pessoal que tá assistindo Jailson pro pessoal curtir seguir e compartilhar o canal Notícias Araguaia em todas as plataformas digitais o negócio sobe o negócio cresce 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 é é então eu quero pedir pra cada um de vocês que estão nos assistindo que curtam sigam e compartilhem o canal Notícias Araguaia junto com a web vai lá pro Notícias Araguaia viu lá vocês vão ver não só o programa Amigos da Estrada mas eu acredito que é é é um grande jornal de credibilidade que tem é Vale do Araguaia região do Araguaia que fala o Oeste Goiano e o Vale do Araguaia o legal que o Oeste Goiano pega Oeste Goiano e praticamente o Vale do Araguaia e esse grande meio de comunicação que hoje você tem a oportunidade de ver rever e ó vou falar um negócio pra vocês são profissionais e tem toda a credibilidade e todo o nosso apoio também viu agora acabou é que o trem vai lá pra cima mesmo que o Jair os pediu né obrigado a todos obrigado obrigado abraço amigo abraço valeu obrigado ah cheguei 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 é com o Canavari vem porque nós chegamos no doze aqui direto da PUC-PV pra todo o Brasil e é claro nós chegamos com clamor nós chegamos com alegria e hoje tem um povão de Jussara daqui a pouquinho eu vou apresentar eles aqui vieram de Jussara pensando um povo bom as modas boas que você vai escutar aqui hoje pra moda ficar bom deixa eu dar um abraço desse homem aqui esse homem aqui vem de onde vai o mesmo povo ali na cara eu vim de Jussara Goiás hoje com todo prazer na vida graças a Deus realizar o meu sonho que eu tinha de ser um cantor de apresentar na televisão com essa gente querida aqui e na capital de Goiânia um abraço pros meus amigos de Jussara meus parentes um abraço pros meus companheirinhos na minha chacra Piu Piu Sabiá o nome mesmo nome da minha música como é que é o nome o nome da chacra é o chacra Piu Piu Sabiá é o Piu Piu Sabiá já faltou você até rindo do cabelo do Piu Piu você quer conhecer o nosso Piu Piu não vem cá vem cá Piu Piu Sabiá vem cá Piu Piu cadê o Piu traz o Piu Piu traz o Piu Piu vai ser só o Piu Piu porque tem a música Piu Piu Sabiá e tem o Piu Piu olha o Piu Piu olha a minha fazenda chama Piu Piu é meu tio é meu tio com vocês para Camurara é o cantante aqui do vai ser sucesso quando ela está nos olhando meu filho do Cerecho tudo que ela quer eu dou nada eu me dou ela chora eu descobri que eu não fico sem ela se não der pra ela ela vai embora pra ela uma casa bobeada carro na grande carro pra passear porque se ela me der um pire eu tenho o Piu da Pia não dá pra Piu 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 sabia Piu Piu sabia eu dou a eu quero Piu 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 sabia piu sabia sabia piu eu dou ela que ela tem de mim segura a minha amiga ela é ela olha olha pros amigos gente o que ela quer eu dou Quando a dona e com a dona chora Descobri que eu não vivo assim E se eu não perco a ela, ela vai embora E se eu não perco a ela, uma casa mudada Como está na minha vida, como a passear Porque se ela me derrubir E se eu não me encontro a minha vida E a dona na tua vida E o que eu sabia, o que eu sabia Porque eu tenho dor a ela, o que ela tem não quer vida E o que eu sabia, o que eu sabia Porque eu tenho dor a ela, o que ela tem não quer vida Alô, meus amigos de Goiânia, de Jussar e de toda a região Com o cabuleleiro do programa da televisão Graças a Deus! Tchau Maria, Maria Helena Tchau Maria, Maria Helena Que amarela eu não posso te deixar, eu tenho pena Que amarela eu não posso te deixar, eu tenho pena E perdoe Maria Helena Que amarela eu não posso te deixar, eu tenho pena E perdoe Maria Helena Que amarela eu não posso te deixar, eu tenho pena E perdoe Maria Helena Que amarela eu não posso te deixar, eu tenho pena Que amarela eu não posso te deixar, eu tenho pena Minha amarela eu não posso deixar, eu tenho peito Me perdoe Maria linda, minha linda mariposa Me perdoe Maria linda, minha linda mariposa Eu adoro minha filha, quero bem a minha esposa Branquinha Eu adoro minha filha, minha linda mariposa